Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. O Clone, capítulo 170. Xande tem certeza de que o filho é seu. Jura despenca da cadeira ao saber da novidade. Mel se recusa a falar com Xande, nega que o filho seja dele e ameaça se jogar pela janela se ele insistir em conversar. Quando ele vai embora, ela sofre.